Tá piscando, tá gravando. Como é que é que faz a vizinheta, amor? Como é que é? Tá piscando, tá gravando. Daqui uns dias é o bebê que tá falando, né? Tá piscando, tá gravando, né, bebê? Começar mais um videinho aqui. Hoje nós vamos fazer as perguntas aqui pra mamãe, né? O que ela acha de alguns carros, né? Qual carro você acha legal pro Lourenço? É, pro Lourenço. Qual carro você acha ideal pro Lourenço ter? Quando ele fizer 18 anos, você acha que o carro ideal pra ele é dirigir o Civic? Você não acha que o Civic é muito carro pra ele, não? Não. Não, não tem um menorzinho assim, um fusquinha, né? Um carrinho melhorzinho assim pra ele ter, não? O Civic. O Civic é um bom primeiro carro pro Lourenço. Não, eu acho. Ah, vai achando que vai ser assim, então, né? Até ele ter 18 anos, talvez seja outra geração do Civic, né? Mas aí vai ser melhor? Ah, com certeza, né? Então aí tem segurança pra ele? Verdade, né? Vai ser um carro, vai andar no carro do pai, né? O dele ele não vai querer comprar, né? Ele vai passar na segurança. Ah, entendi. No último vídeo eu tava falando do Peugeot 208. O que você acha do Peugeot 106 do seu pai? Ah, do meu pai... É tenso. É tenso por quê, ué? Conta aí, o carrinho é bacana, né? O carrinho, quando comprou era legal, né? A maçãzinha, né? Mas o que você acha dele? É que tá precisando de uma manutenção, né? Dar um trato nele, né? Não, o carro é bonitinho. É. Se você tivesse ele, o que você acha? Não, se eu tivesse ele, eu ia modificar ele, igual você falou na época. O que você ia fazer com ele? Colocar as rodonas. Ia pôr uma rodona no Peugeot 106. Rodona nele. É, uns bancão vermelho. Os bancos de couro. Ah, os bancos de couro. Não, não, não. É, ali um, ali, um 106, só que é daquelas de vanzinha SW, né? É. É. Então você gosta do Peugeot 106? Ah, é bonitinho, né? É um carro bom, né? Ah, bom. Bom, você acha que não é não? Você prefere ele ou o palinho? O Palio. O Palio. O Palio era mais novo, né? Pior que não, aqueles... O seu pai acho que é 2001. O Palio dele era 2001 também? Não, era 2002. O Palio? É. Ah, então é quase a mesma diferença pequena de um para o outro. O Palio acho que era mais... Apesar que o Peugeot é mais completinho, né? Tem quatro portas, né? Tem um painel com RPM, né? Não sei se tem vidro elétrico, Acho que não, né? Não. O Palio não tinha também, tinha? O Palio tinha. Ah, o Palio era duas portas, né? Duas portas. Era desse modelo aí, né? É. Duas portas. Bom, aquele ali igualzinho aquele ali também, o prato. Não sei. Ela tá atrás de nós ali, né? Ah. E do Fusion? O que você acha do Fusion? Bonito. É? Aham. O tiozão tá andando o Fusion ali, o tiozão tá montado na grana. E do i30? O que você acha do i30, bom, né? Fazer uma troca do Civic pelo i30, o que você acha? Não, eu já falei, eu acho bonito o carro, mas eu não quero que você troca. O que eu troco, não? Mas o i30 tem teto solar, né? É só o teto solar? Ah, tem banco de couro, né? E você também tem? Tem os radários 17, né? Né? É rete, né? O carro rete, né? Eu gosto de carro rete. Ah, o que você acha? Eu não acho. É mais novo, né? Acho que é uns dois, três, quase quatro anos mais novo, né? O que o Lorenzo acha, hein? O Lorenzo aprova, hein? O Lorenzo, eu acho que ele aprova, né? E o Fusion? Se fosse pra trocar o Civic no Fusion, você gostaria, né? Ah, o Fusion. Não sei se... É porque você gosta de carro sedã, né? É. Você não gosta de carro rete. Não. Não. Por quê? Só porque agora a família tá crescendo? Não, eu acho mais bonito. Ah. Mas do Veloster você gosta. Eu gosto de um bom. Mas o Veloster não é sedã, ele é cupê. Mas eu falei, o Veloster não tem o que falar. Não tem o que falar, é uma bosta, né? Não tem o que falar. Não tem o que falar, é uma bosta, né? Não adianta o que ele se sinta, meu pezinho, não. Você gosta do Veloster? Eu gosto. Você vai comprar um Veloster. Vai. Vai andar 10 por hora. O Lorenzo do lado. O Lorenzo do lado. Acho que o Veloster é só 4 lugares, viu? É, no meio aí, onde você tá aí. Ele não tem lugar pra colocar gente, não. Ele tem um negócio central ali, tipo um porta-copo no banco. Olha só quanto carro. Cabe mais uma pessoa. Não, mas não pode, não tem cinto de segurança, não pode. Não é um banco, ele é só um suporte mesmo, de copo. Não, mas cabe 4 pessoas, né? Essa família crescer, já sabe, né? Não, mas cabe. Se crescer, cresce mais um. Mais um, aí vem Gêmeos, e aí? Então, aí vai ter que colocar. Aí, fodeu, já era o Veloster teu. Aí, já era. Fora o Veloster, no outro vídeo, qual carro você falou que você gostava também? É de 500. Ah, o 500, né? Você falou que é pequenininho, o 500, né? Belezinha. O Lorenzo não poderia ter um 500, não? Carrinho, né, pai? Ah, eu acho que, não sei, é mais para mim, parece. Ah, o Lorenzo teria que ter um carrão igual ao pai dele. É. Tem que ser um carrão presença. Para as gatinhas pirar no Lorenzinho, né? Vai fazer sucesso com a mulherada, igual o pai faz. Não. Ele não pode fazer sucesso igual o pai faz, não? Não. Não, as novinhas iriam pirar nele. Ah, igual. Não parece. É, é o sucesso na balada, né, Lorenzo? Né, bebê? É. É. E o Uno, o que você acha do Uno? Não gosto. Você não gosta do Uno? Nem do modelo novo, você não gosta? Não. Ah, modelo novo até que é do Uno. Ficou menos pior, né? Ficou menos pior, mas mesmo assim. Ah. O Uno é um carrinho legal. Eu não posso falar assim do Uno, não. Olha lá. Daquele modelo. É, o Uno é... Não é para qualquer Uno, não, filho. O Uno é um carro lendário, né? Se você tiver o rack com escada no teto, então, nem se fala. O Uno é melhor que tudo, né? Vou dar um Uno para você. Vai? Vou. Um 95R Sport 1.5. Achei que era do novo. O primeiro carro turbo que teve. Não, se você... Não, daqui é antigão mesmo, esportivão, escape direto. O que você acha? Carregar o Lorenzo agora você precisa de um carro, né? Tipo, o Uno é um carro bom. É um carro econômico, né? O Uno não. Ah, o Uno não. Achei que dá um Fusca, então. É um Golzinho. Golzinho você gosta, né? Um Golzinho. Um Golzinho. Um Golzinho. Um Golzinho. Um Golzinho. Belezinha. É. É, né? Ah, mas ainda só mais um Uno, hein? O Uno é pica da galáxia. Ah, só mais Golzinho. Golzinho, né? O Lorenzo, tem que ver se o Lorenzo aprova, né? O Lorenzo agora gosta de tudo. O Lorenzo tem que gostar de tudo, né? É, mas por enquanto ele gosta de tudo. Por enquanto ele gosta de tudo, aceita tudo, né? Eu acho que não é bem isso não, mas já... Ai, ai, buraco, buraco, buraco. Ai, ai, ai. Ai, 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 bebê. Segura aí, bebê. Ai, ai, ai. Segura aí, bebê. Apreitando a cadeirinha, né? A cadeirinha tá sem... A mãe tá sem cinto. É, a mãe acha bonito, né? Falar pra todo mundo que ela tá sem cinto, né? Cinta. Ah, sem a cinta. Ah, tá. E sem cinto também, né? Sem cinto. Sem cinto e sem cinto. Ai, entendi. Sim, né? Ó, o Onyx, o Onyx que você gosta, né? Hã? O Onyx, o Onyx. É, é um... Sei lá. Você falou no outro vídeo que você fez que você gostava dele? Deixar velho bonito, né? Ele é bonitinho. Melhor que o gol, o oitavo, né? O que você acha desses buracos na rua? Aqui ele é bonito. Ó, o Fit. O Honda Fit é um carrinho legal também, né? Achei bonitinho. Ele é bonitinho. O interior tem uns que é, lembra, é o mesmo volante do Civic. Carrinho gostoso, pequenininho. Carrinho bom, viu? Por que você não compra um pra você? Ó, tem um cavalo também. Cavalo é outra escolha boa, né? Com a crise agora. Você não gasta gasolina. Tem um lote ali do lado da casa. Você põe ele ali, ó. Ele, ó. O dia inteiro ali, ó. Vai capinar o lote e ainda vai se alimentar ainda pra levar você. É, ué. Só dá água. Monta em cima ali e compra, né? Uma charrete. Tadinho, né? Que ação do cavalinho, né? Não pode ajudar dos bichinhos, né? Mas pra andar em cima não tem problema, não. Não pode botar pra carregar peso, né? Agora... Se for uma pessoa assim... Meio gordinho, né? Meio gordinho, né? Aí não rola, né? Então, manda tchau pra galera do YouTube lá. Tchau. Tchau. Lourenço, manda tchau pro pessoal também. Tchau. Olha lá o cara fazendo o que eu faço, entrando na contramão. Eita, nóis, né? Aí o tiozinho tá aqui, né? Eita, nóis. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.